Tô aqui agora numa locação do Super Bad, que é a loja que eles vêm comprar bebida. Continua igualzinho aqui o telhado, igualzinho, o telhado verde e tudo, eles vêm comprar bebida na clove, que é a P.J. Liquor no filme, mas continua sendo uma casa de bebida aqui, e aqui mais adiante é onde ele é atropelado. Mas claro, ali no filme, aqui hoje ainda não tem a casinha aquela ali, o filme não colocaram, mas aqui na realidade não tem, mas é bem aqui, os policiais param aqui depois e tudo mais, assim, esse spring shot deve ser tomado daqui pra cá, esse spring shot é daqui pra cá, bem aqui assim, ele é atropelado mais adiante aqui, mas aqui perto deve ser saída, mas aqui aqui é assim, ele é atropelado, vem aqui, essa liquor store, a saída é mais aqui assim, que eles montaram, olha, ali dá prazer, o PJ Vickers, o Super Bad, estou aqui agora, na outra locação do Super Bad, no caso é a primeira, primeiro vem a casa que eles vêm fazer pão, esquentar, comprar bebida, mas aí não dá certo, é a Good Shopper no filme, aqui é um John Jones Market Place, olha, está bem temer vida e tal, e daí ele entra lá dentro e surta, acho que todo mundo vai pegar ele, depois que eles resolvem lá pra ir pra PJ Slipper com o McLovin, bem aqui, a fachada está bem parecida, fica bem pertinho da PJ Slipper, bem aqui, a John's Market Place. E aí